Oi, oi gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Bora pra mais um vídeo nesse canal de decoração? Eu sei que vocês amam um vídeo de decoração aqui, colocando a mão na massa, mudando um pouquinho a cara do ambiente e hoje eu quero compartilhar com vocês umas pequenas mudanças aqui na minha sala, mudar um pouquinho a cara, a decoração. Eu sempre falo pra vocês que é fácil a gente mudar um pouquinho a cara da decoração só trocando os objetos quando a gente tem uma base neutra. E a minha sala, gente, a base é todinha neutra e hoje eu vou compartilhar com vocês aí a troca dos objetos de decoração mudando assim a cara da decoração da sala. Eu quero compartilhar tudo com vocês nesse vídeo porque são dicas bem legais que vale super a pena pra você colocar a mão na massa e também dar aquela mudança aí na decoração da sua casa sem precisar gastar usando só objetos decorativos que você já tem por aí. Então vem comigo. Como eu falei pra vocês, hoje eu quero mudar um pouquinho a decora aqui da sala, gente. Quero dar uma revirada aqui, mudar um pouquinho, trocar a capa de almofada, trocar a manta que tá no sofá também, que já tá na hora de lavar. Falei pra vocês no vídeo anterior que eu precisava fazer isso. Aí eu vou trocar tudo aqui e tentar mudar também os objetos de decoração de lugar pra mudar um pouquinho a cara aqui dessa sala. Aí eu vou tirar tudo que tiver que colocar pra lavar, vou colocar. O tapete eu só vou aspirar, bem aspiradinho, pra ficar limpinho. Depois eu venho tirando o pó de tudo. Vou trocar, vocês vão ver que só de trocar os objetos, trocar a manta, essas coisas, a gente já muda um pouquinho a cara da decoração do ambiente. E eu vou tirar tudo, eu vou explicar pra vocês o que é a escolha de uma base neutra pra decoração, onde você consegue brincar com as cores, brincar com a decoração do ambiente sem precisar fazer grandes mudanças. Eu vou começar abrindo as cortinas, abrindo a porta e tirando tudo aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha gente, eu tirei tudo, capas de almofada, manta, a manta decorativa, vou levar tudo para a lavanderia, já vou deixar ela lavando, enquanto isso vai lá lavando, eu vou tirar o resto das coisas que estão ali, vou tirar o pó e limpar o piso e o tapete. Já vou colocar isso aqui para lavar, primeiro eu vou colocar a manta, quer dizer, esse cobre-leito que é uma colcha para lavar e depois eu coloco o resto. Você sempre me pergunta o que é isso que eu uso lá no meu sofá, gente, é uma colcha de cama, essa daqui é o modelo pompom da marca Camesa, vou deixar o link para vocês na descrição. Eu gosto dela porque ela tem uma cor neutra, apesar que no lar dessa colcha aqui, que é o modelinho loft, tem várias cores, você pode escolher a que você preferir, eu prefiro ela neutra porque eu gosto de usar as capas de almofada com cores mais fortes, então eu deixo ela neutra. E muita gente falou, ah, fica feio cobrir no seu sofá que é tão lindo, gente, eu prefiro cobrir meu sofá, porque assim, eu não consigo mandar lavar ele uma vez por mês ou sei lá, a cada 30 dias, então com essa manta aqui, a cada 15 dias, no máximo 30, eu tiro, coloco para lavar, boto uma limpinha, então eu mantenho sempre o nosso sofá limpinho, higienizado e agradável aí para a gente deitar, assistir filme, assistir série, é um gosto pessoal meu, tá, se você também gosta de ter tudo limpinho, vale a pena colocar a colcha no seu sofá, tá, gente. Essa daqui que eu uso é a maior, que é a King, porque o meu sofá ali tem 3 metros de comprimento, então consegue cobrir certinho, mas aí você pode usar conforme o tamanho do seu sofá, vale super a pena, viu? Deixa eu colocar isso aqui já para lavar. Gente, já estava esquecendo, eu coloco primeiro o sabão no fundo, até repor aqui esse sabão. Ui, Jesus, derramei. Ai, gente, deixei derramar, ainda bem que caiu em cima da colcha aqui. Eu uso o sabão em pó direto no fundo da máquina, eu não coloco aqui no dispenser. Vou deixar ir lavando e vamos lá limpando. Olhem só, gente, o que eu falo para vocês de base neutra é isso aqui, ó, parede, os móveis, tá vendo, ó, é mais neutro, não tem muita cor, tá vendo, ó, então eu posso vir aqui e brincar com a decoração. O que eu tenho mais de cor aqui, que seria, eu poderia colocar um mais neutro, seria o tapete, mas eu gostei dele assim, colorido. Eu até quero comprar um outro, mais neutro, para quando eu lavo esse daqui, eu colocar o outro, aí ter dois tapetes para poder trocar, né, porque agora na sala aqui eu estou só com esse, porque o outro que eu mostrei para vocês é pequeno para essa sala aqui. Então eu quero muito comprar mais um tapete de um tom mais neutro para a gente brincar com essa decoração. Ó, tirei tudo, vocês podem ver, é uma base neutra, sem cor, sem nada. Ah, uma coisa que eu estava querendo fazer, gente, porque aqui na sala eu uso bastante cor nas capas de almofada, nos objetos decorativos. Aí eu queria trocar esse quadro que está aqui com esses aqui da sala de jantar, ó, trazer um ponto mais focal de cor aqui. E eu acho que eu vou fazer isso agora, gente, para realmente trocar mesmo um pouquinho a cara da decoração. Espero que eu consiga sozinha, porque o marido não está aqui para me ajudar, não, gente. Aí depois eu já limpo tudo. Eu vou trocar eles de lugar, acho que vai ficar bem legal. Gente, eu estou com os braços doendo, que ontem eu fiz exercícios de braço, sabe? Aí está tudo dolorido aqui o peitoral. Até para pegar os quadros está difícil, gente. Gente, esse quadro aqui é maior e ele é bem mais pesado que o outro. Chega a dar um frio na barriga, porque ele tem vidro. Se cair, quebrar, já era. Coloquei ele aqui em cima do móvel, para vocês verem, ó. E eu acho que vai ficar muito legal, gente. Esse quadro aqui. Eu vou colocar ele aqui agora. Ai, ai, Deus me abençoe que eu consiga colocar. Já coloquei esse aqui, ó, gente, na parede. Eu gostei bastante. E eu reaproveitei os furos que já tinha ali na parede. E deu certo, viu? Ficou bem centralizado. Só precisei empurrar o móvel um pouquinho para lá, mas deu certo. Já está no lugar. Agora aqui, eu consegui reaproveitar os furos que já tinha ali na parede para colocar um quadro. Agora, para colocar o outro, eu vou ter que fazer o furo porque não bateu, não deu. Então, eu vou ter que furar ali e só falta esse para colocar no lugar. Eu vou ter que furar ali e só falta esse para colocar no lugar. Eu vou ter que furar ali e só falta esse para colocar no lugar. Eu vou ter que furar ali e só falta esse para colocar no lugar. gente troquei os quadros e eu amei aproveitei tirei aquele armário que tava aqui que eu já queria tirar ele a tempo se ele tava vazio não tinha nada dentro e eu tava doida para trocar os quadros e tirar ele aqui acho que assim ó fica mais clean fica mais leve mais aberto o ambiente ó eu adorei gente já era algo que eu queria fazer há muito tempo e hoje eu criei o coragem para fazer ó eu acho que só eles aqui ficou bem legal aí ficou livre aqui ó e lá embaixo da escada só tem aqueles três vasos também achei que ficou muito legal ficou muito leve ficou clean o ambiente sabe e aqui ficou as plantinhas ó vazio tudo preto a gente adorei ficou muito legal essa daqui é uma orquídea e olha só tá aparecendo vários brotinhos de flores gente já já ela vai florescer e eu vou usar ela na minha decoração aqui da da sala quero colocar aqui aí ó eu peguei o móvel que tava aqui e eu coloquei ele aqui por enquanto porque onde eu quero colocar ele eu não consigo sozinha vou precisar da ajuda do marido e o meu marido não tá aqui para ajudar agora é coloquei aqui ó esse quadro que eu amei e eu quero manter esse armário aqui gente porque ele tem bastante coisa guardada dentro eu quero manter ele aqui porque eu também gosto dele maior assim tirei a culpa do abajú ali que eu vou colocar uma outra e eu gostei ó aí eu tirei tudo de decoração que tava na sala coloquei em cima dessa mesa de jantar e agora eu vou limpar tudo e voltando e voltando trocando alguns objetos de decoração acho que vai ficar bem legal coloquei os vasos aqui no meio da sala já vou dar um jeito neles gente eu já vou passar esse paninho aqui na tv ele tá limpo então vou passar aqui sem produto nenhum só pra tirar o pozinho da tv aproveitar e passar aqui também e agora eu venho e passo aqui no móvel aqui é aquela misturinha que eu sempre compartilho com vocês 200 ml de álcool 200 ml de água uma colherzinha de chá de detergente neutro e agora eu tô usando também umas 10 gotinhas de essência que deixa um cheirinho bem gostoso just wanna hold her in my arms till the sun comes up she's a little bit country yeah she's my country girl she's a little bit country yeah she's my country girl guitar eu tirei gente pó do móvel da tv é aspirei o tapete agora vou ficar de volta as mantas e também as capas de almofada aqui no sofá depois eu venho limpando o piso gonna stay in this moment gonna lay here on the grass yeah i don't need to feel lonely i am finally home yeah i don't need to feel lonely i am finally home at last yeah i don't mind being gone on adventures for a while no 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 cause the best thing about it is i know i'm coming back oh of all the magic places in the world i've been to this is where my heart is oh you know it's true no matter where i go i'm coming home to you been walking down the street so many times my feet no every brick and stone could wear a blindfold no matter what i do i'm coming home to you and i don't know why i don't know why i don't know why i'm always feeling homesick i'm coming home to you and i'm coming home to you and i'm coming home to you and i'm coming home oh all i know i know all i know all i know is this is where my heart is Tchau. Móveis limpos, capete aspirado, o sofá já está organizado ali e eu já passei o rodo aqui no piso. Agora eu vou passar um mope para poder vir voltando e colocando os objetos de decoração aqui. Mas antes disso, eu vou lá colocar a roupa no varal. Móveis limpos, capete aspirado, e eu vou lá colocar a roupa no varal. Móveis limpos, capete aspirado, e eu vou lá colocar a roupa no varal. Olha só, essa bandeja aqui de palha, gente, é linda, ó. É da Shopee. Aí eu tenho aqui essa orquídea, que é uma orquídea de verdade. Eu vou colocar ela aqui na cesta e vou colocar uma vela. Essa vela aqui, muita gente perguntou de onde é. Eu recebi da Qualy, ó. Está até escrito Qualy aqui. Ela tem um cheirinho muito bom, gente. Às vezes eu tiro a tampinha aqui, ó, e deixo o perfume na sala. É muito bom. Essa girafa também é da Shopee, e eu vou colocar aqui para complementar essa decoração aqui na minha bandeja. Aí eu vou deixar essa bandeja assim com esses itens. Aqui na ponta da mesa eu vou colocar essa pantera. Pantera também é da Shopee. Ela é em gesso, né, veio cru, sem pintura. Eu mesma pintei e passei o verniz para usar aqui na decoração. Vou deixar assim, bem clean, bem leve essa mesa. E aqui é o controle, gente. Não tem jeito, fica aqui porque a gente está sempre usando a TV. Vou permanecer com essa folha aqui e com esse colar. Eu adoro muito eles. Acho que fica muito legal na decoração. Finalizei, minha gente, ó. Troquei a decoração aqui das capas de almofada, manta. Primeiro eu tinha colocado uma azul marinho, não gostei. E coloquei essa terracota aqui que eu acho que ficou melhor. Olha só os quadros ali atrás como ficou lindo. E eu optei por tirar o móvel daqui. Aí ficou a circulação bem livre. Ficou bem clean, gente. Fazia tempo que eu já queria fazer isso. E agora eu consegui. Aí aqui embaixo da escada também só ficou os vasos de planta. Achei que está bem leve e fácil para manutenção, ó. Aí aqui na mesinha de centro eu optei por colocar o leopardo, né. A cesta, que é uma bandejinha, ó. Com a girafinha. Vai falar. Orquídea. Eu achei que ficou bem bonitinho, ó. Gostei bastante. Aí no cantinho do móvel eu coloquei o trigo com os passarinhos naquele vaso colhindo. Mantive ali essa mesma decoração, ó. Do colar de mesa. E nesse cantinho aqui eu coloquei esse vaso com essas flores artificiais. E esse trio que eu tenho aqui, gente. De boneco articulado. Eu tenho eles há muitos anos. Desde quando eu comecei o meu Instagram. São bem antigos mesmo. Deve ter o quê? Sei lá. Quais uns 10 anos, viu gente? Sério. O móvel que estava aqui, ó. O marido chegou e me ajudou a subir. Já guardei ele no lugar onde ele deveria ficar. E a sala de jantar ficou assim, ó. Gostei bastante. Deixei a Ficus aqui nesse cantinho. Sozinha, ó. Achei que ficou bem legal. Olha o quadro aqui, gente. Eu amei. Sério. Nossa, se eu soubesse que eu tinha feito essa troca antes. Ficou muito melhor. Eu adorei. Sei que algumas pessoas não vão gostar, mas tá tudo bem, gente. Eu amei. Ficou muito bom. E do lado de cá, ó. Eu coloquei a Rafis, que é essa planta aqui, com a jiboia. Que não ocupa muito espaço, não atrapalha na circulação nesse cantinho. Aí aqui eu tô usando como centro de mesa a bandeja com a casinha. Essa planta aqui, que é uma plantinha natural, ó. Achei que ficou legal. Bem simples também, gente. Ó, eu gostei bastante. Cozinha ali tá toda em ordem, ó. Tudo ok. E é isso aí. Esse foi o nosso vídeo de hoje. E o de hoje tá lindo, gente. Sério, olha. Que tarde linda. Que maravilha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, trocando a decoração da sala. Eu adorei. Achei que ficou muito bom. Bom, minha gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Então, já deixa aquele like, compartilha com as amigas. Eu sei que vocês adoram esse tipo de conteúdo por aqui, de decoração, mudando um pouquinho as coisas de lugar. Por isso que eu resolvi compartilhar com vocês. Meu, muito obrigada mais uma vez por estarem aqui comigo. Grande beijo pra vocês e até o meu próximo vídeo. Tchau, tchau.